Ele influenciou Michael Jackson, Prince e Therese Van Derby. Trouxe a batida sincopada da guitarra e muito balanço. Seu estilo tem influência do gospel e do rhythm blues. Ele é o grandfather do Soul Music, Mr. James Brown. Neste sábado, dez e meia da noite. O perecimento Generation veste a gente do jeito que a gente é. Sufler é o chocolate diferente. Some na boca da gente. Sufler, o chocolate diferente. Vamos juntos para o mundo gostoso de Tadinho. Tadinho, o seu companheiro de aventuras. Não há nada mais gostoso. Lançamentos e novidades do setor automobilístico em primeira mão. Curiosidades, serviços e o mercado de motos e veículos usados. Feira livre do automóvel. Domingo, 11 da manhã.